A aposentadoria representa um sonho realizado e uma fonte de renda para milhões de trabalhadores do país. Com uma nova mudança implementada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, os brasileiros podem conquistar o benefício a partir dos 55 anos. Veja como o novo projeto de lei, responsável pela redução da idade mínima para se aposentar, já foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Agora, ficou mais fácil ser um aposentado pelo INSS. Porém, o benefício não é válido para todos os brasileiros. Apenas funcionários que trabalham em condição de risco ou insalubre são candidatos ao modelo de aposentadoria especial ofertado pelo INSS. Com a redução, a idade mínima passa de 55 a 60 anos para 40, 45 e 48 anos, dependendo do grau de exposição. Quais são as mudanças na aposentadoria especial? Os trabalhadores que entraram no mercado de trabalho após a reforma previdenciária de 2019 podiam solicitar a aposentadoria especial a partir dos 55 anos, caso apresentassem um tempo de contribuição de 15, 20 ou 25 anos. Para os que já estavam no mercado de trabalho, existe a possibilidade de uma transição de pontuação mínima. Agora, com a redução da idade mínima, os funcionários já podem dar entrada na aposentadoria a partir dos 40 anos. A solicitação pode ser feita através do site e app Meu INSS. Como solicitar aposentadoria AOS 55 anos? Entre no site ou app Meu INSS. Faça o login com os dados do gov.br. Clique na opção Novo requerimento. Digite Aposentadoria. Confira se cumpre os requisitos mencionados. Preencha as informações e anexe os documentos. Envie o pedido. Quem pode se aposentar com 55 anos? Quem faz exploração mineral em locais subterrâneos? Ocupações que impliquem contato com asbestos ou fibras de amianto? Tarefas expostas ao sistema elétrico de alta voltagem? Serviços de vigilância que necessite usar armamento. A medida só é válida para trabalhadores que entraram no mercado de trabalho após a reforma de 2019. Além dessa aposentadoria especial, temos outros tipos de aposentadoria que eu vou te apresentar agora. E antes de saber se é possível se aposentar com 56 anos de idade e 30 anos de contribuição, é importante entender quais são os requisitos necessários para a aposentadoria. No Brasil existem duas formas principais de se aposentar, por idade ou por tempo de contribuição. Para se aposentar por idade, é necessário ter no mínimo 65 anos de idade para homens ou 62 anos de idade para mulheres, além de um tempo mínimo de contribuição de 15 anos. Já para se aposentar por tempo de contribuição, é necessário ter um tempo mínimo de contribuição de 35 anos para homens ou 30 anos para mulheres, sem exigência de idade mínima. Aposentadoria por tempo de contribuição. Para quem tem 56 anos de idade e 30 anos de contribuição, a aposentadoria por tempo de contribuição pode ser uma opção viável. Como mencionado acima, para se aposentar por tempo de contribuição, é necessário ter um tempo mínimo de contribuição de 35 anos para homens ou 30 anos para mulheres, sem exigência de idade mínima. Isso significa que se você tem 30 anos de contribuição, já atende a esse requisito. No entanto, é importante lembrar que, para se aposentar, é necessário fazer a solicitação junto ao INSS e passar por uma avaliação. Fator previdenciário. Outro fator importante a ser considerado é o fator previdenciário, que pode afetar o valor da sua aposentadoria. O fator previdenciário é um cálculo que leva em conta a idade, o tempo de contribuição e a expectativa de vida do trabalhador e pode reduzir o valor do benefício, caso o trabalhador se aposente antes da idade mínima estabelecida. Quem tem 56 anos e 30 anos de contribuição pode se aposentar antes da idade mínima. Sim, é possível se aposentar por tempo de contribuição sem atingir a idade mínima, desde que tenha o tempo mínimo de contribuição exigido. O fator previdenciário pode reduzir muito o valor da minha aposentadoria? Depende do caso, mas, em geral, o fator previdenciário não costuma reduzir muito o valor da aposentadoria, a menos que o trabalhador se aposente muito cedo. Quais são os prazos para receber a primeira parcela da aposentadoria? O prazo para receber a primeira parcela da aposentadoria pode variar, mas, em geral, é pago em até 45 dias após a aprovação do benefício. Como vimos, a aposentadoria por tempo de contribuição pode ser uma opção viável nesse caso, desde que sejam atendidos os requisitos exigidos pelo INSS. É importante lembrar que o cálculo da aposentadoria leva em conta vários fatores, como o salário de contribuição e o fator previdenciário, e que existem diferentes tipos de aposentadoria, como a aposentadoria especial. Para saber qual é a melhor opção, para o seu caso, o ideal é buscar informações no site ou aplicativo do INSS, ou conversar com um especialista em previdência. Se tiver ficado com dúvidas, deixa nos comentários. Aqui no canal estamos sempre buscando trazer informações para os idosos, aposentados e pensionistas, por isso, se inscreve e ative o sininho de notificações. Um abraço e até a próxima! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!